Agora nós vamos exibir gente, aliás que sucesso ontem, que sucesso a série Castelo Cosse E hoje nós vamos exibir a segunda reportagem Ontem vocês conheceram a história dessa construção que fica na zona rural de Beribui E hoje nós vamos entrar no castelo Ele nunca foi terminado, mas dentro das suas torres e até mesmo na casa Olha, a sensação é de que há uma tela de teletransporte para uma época assim, distante, antiga É, dá essa impressão, vamos conferir O cenário medieval não é comum por aqui Mas mesmo assim o Castelo Cosse ficou muito tempo como um anônimo, sem muito alarde ou destaque Até que uma postagem em um grupo de Facebook mudou tudo A construção ficou conhecida e tudo o que envolve o castelo veio à tona Hoje vamos conhecer o Castelo Cosse por dentro e desvendar mais de seus mistérios O Castelo Cosse fica na zona rural de Berigui e foi construído pela empresária Adriana E pelo marido dela, que é advogado em São Paulo Por fora o castelo tem arquitetura medieval, mas o projeto nunca foi finalizado Quando o Castelo começou a tomar essa forma, qual é o sentimento que você começou a ter? Eu não estava acreditando Porque eu falei, ou a gente está meio doido, ou não sei Aí quando ela já chegou na metade do corpo dela, aí eu falei, nossa, agora tem que terminar E ela não está terminada, ela tem muita coisa para dar continuidade, né? Então, eu resolvi encarar e vou encarar, vou fazer Tenho fé em Deus que eu vou dar continuidade no negócio Agora tem minhas filhas que já atingiram maioridade, que podem me ajudar, né? Porque eu sozinha não estava dando conta Agora a gente vai conhecer o castelo por dentro É claro que ele nunca foi terminado, mas ainda assim dá para a gente andar por aqui E ver de perto tudo que foi construído até então Não há iluminação, a gente está iluminando aqui agora E nós vamos subir na primeira torre, nessa escadinha a partir de agora Já nos avisaram que pode ser que a gente encontre alguns animais no caminho Por exemplo, aqui na torre, dizem que tem morcego, coruja e urubu Tomara que a gente não encontre nenhum desses bichos Pelo menos que eles não encontrem a gente Mas acho bem difícil, porque a gente está entrando praticamente no habitar deles, né? Aqui, desse lado, dá para ver que o castelo realmente nunca foi finalizado, né? E onde fica a estrada de terra aqui, bem em frente ao castelo Do lado de cá, a escada continua A partir de agora a gente vai continuar subindo Olha aqui, ó Aqui tem uma janela E a gente percebe que essa janela é bem curiosa Porque ela não fica numa altura normal para quem está subindo a escada, né? Ela fica mais para baixo E daqui também dá para ter uma visão pequena, mas uma visão lá de fora Porque existe aí vegetação que cresceu também Não ultrapassar Por quê? Porque no alto dessa torre, passou um morcego aqui No alto dessa torre, tem um ninho de corujas E essas corujas são meio que o xodó da Adriana e da família Cosse Então eles não querem que a gente ultrapasse para ir lá importunar as corujas Então a gente não vai fazer isso Mas nesse ponto, é possível continuar pelo castelo Atravessar essa parte E seguir para a outra parte do castelo Na verdade, a outra torre Que é a torre onde existem mais morcegos Não sei se é possível ver nas imagens Mas os morcegos estão por aqui Essa aqui é a segunda torre do castelo Essa torre é possível chegar até mais alto E é o que a gente vai fazer agora Porque lá em cima é onde ficam os morcegos E é para lá que a gente vai Existem morcegos por toda a parte É preciso coragem para subir as torres do castelo Cosse Ouve esse barulho aqui É o urubu, bravo com a nossa presença Porque tem ovos aí Então ele está protegendo o ninho dele Aqui no alto do castelo Melhor não ir, né? Este é o urubu Que ficou incomodado com a nossa presença Na verdade, ele apenas queria defender os ovos Que ficam protegidos do alto da torre Bom, então agora há pouco Eu entrei por esse lado do castelo Por essa torre Cheguei lá em cima Atravessei E nós descemos pela segunda torre Agora é interessante mostrar para vocês em casa Que além dessas duas torres Existe também esta casa aqui Que também tem uma arquitetura bem diferenciada E que a ideia é que no futuro Essas duas partes se unam em uma só Mas por enquanto Só de olhar A gente percebe que essa casa também É diferenciada Também tem uma arquitetura diferente Agora, como será que ela é por dentro? A gente vai conhecer agora Daqui onde nós estamos É possível ter acesso A vários outros pontos da casa Por exemplo, daqui Dá para ir para a cozinha Esta aqui é a porta da cozinha Daqui Dá para ir para a sala De jantar De onde a gente veio Daqui É possível também Ter acesso A esta porta Que seria uma das portas De entrada Do castelo Tem aqui Outra porta Que seria mais uma porta De entrada Do castelo E um ponto curioso Que é Esta escada aqui É uma escadaria Bem grande Com um pé direito Muito alto Que é onde a gente vai subir Agora Para descobrir o que tem lá em cima Vamos lá? É possível perceber O pé direito Muito alto É muito alto É como se fosse Digamos assim Mais uma torre De um castelo É possível ver também Esta janela Aliás Todas as janelas aqui Tem esse ar Medieval Esse ar diferente Não é uma janela comum E ela fica em desnível Com aquela outra janela lá Então vendo de fora Da casa É meio estranho A gente ver Essas duas janelas Em níveis diferentes Mas aqui dentro A gente entende Que é porque Elas estão em lances Diferentes Da escada Essa escada toda Sobe Para um quarto E é esse quarto aqui Olha O tamanho Desse quarto É imenso É muito grande E ele dá acesso A um dos banheiros Aqui Do castelo Que é um banheiro De tamanho normal Mas que também Tem aquela janela Que é um Digamos assim Uma marca registrada Dessa construção Eu sempre falei Para os meus filhos Que nem ensina Que não é de ninguém Porque se eu morrer Minha alma vai estar Aqui dentro Porque eu amo Isso daqui E eu vou continuar Com a minha obra E amanhã Na penúltima reportagem Da série Sobre o Castelo Cosse A Adriana Vai contar Como esta publicação No Facebook Salvou A vida dela Até No último Feriado Que passou Eu estava Com o plano De me suicidar E foi uma coisa Assim que eu estava Armando para mim Mesmo Pois é gente Os frequentadores Do castelo Precisam ter coragem Para subir nas torres Encarar os morcegos E ainda Esse urubu Que está cuidando Do seu ninho Bem no alto do castelo E a gente viu Que apesar da construção Nunca ter sido concluída Ela guarda Uma atmosfera Muito peculiar A sensação É de se estar Em um lugar distante E não aqui na região Então amanhã Nós vamos conhecer Mais de perto A história da Adriana Que é a dona do castelo Você viu Ela entrou em depressão E nós vamos saber também Como o castelo salvou A vida dela Amanhã Ok Mas eu quero O Flávio Deixa eu falar com o Flávio Zane Oi Estou aqui Para dizer o seguinte Você que é a voz Do Além do Aquim Aqui junto com a gente Diga Nós tivemos Nós estamos Postando tudo isso No Facebook Para que você possa Acompanhar também Pelo Facebook E ontem Nós tivemos Na primeira reportagem Quantas visualizações Flávio Até esse momento Hernandes A gente está chegando Em 11 mil visualizações E mais de 50 compartilhamentos A gente agradece Todo mundo que está acompanhando A história do castelo No Cosse E também Nas nossas redes sociais Não somente aqui Ao vivo Pela televisão Tá E quem quiser acompanhar hoje Vai estar disponível também Lá no Facebook Do SBT no interior Exatamente E os comentários do WhatsApp? Olha que legal Hernandes A Maria de Jesus Nascimento Falou assim Que lindo Se eu pudesse conhecer Esse castelo Seria um sonho Então Até as pessoas Estão perguntando Onde que é A localização Do castelo Então o que eu tenho a dizer É que nos próximos episódios A gente vai revelar Ok Então você vai ter Com detalhes Com detalhes A localização Do castelo No Cosse Tá bom?